O negócio começou pequeno, numa bicicleta. Quem vê a lanchonete e restaurante no centro de Palmas, nem imagina que tudo começou na informalidade. Começamos como pequeno empresário mesmo, na rua, e depois nós fomos convidados para participar de uma palestra no Sebrae, orientando a gente para a gente procurar receita, para abrir a empresa. E foi assim que desenrolou a nossa vida e estamos aí na vida empresarial. Como ele disse, informação o ajudou a deixar tudo nos conformes. E ele sabe os benefícios que tem por fazer parte do Simples Nacional, um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos que se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte. Quando eu estava na informalidade, eu não pagava impostos, correto? Mas também eu não tinha nenhum seguro, não tinha nenhuma garantia. Estou com a empresa montada, com a Simples, estou pagando impostos? Claro que estou. Mas tenho garantia de, como que eu falo, de aposentadoria. Os meus funcionários, os funcionários colaboradores que trabalham com a gente também têm garantia. São todas carteiras assinadas, férias, décimo terceiro. Então, tudo isso já gera uma garantia. Em março, 8 milhões de brasileiros estavam inscritos como microempreendedores individuais. 4,5 milhões estavam com todos os tributos em dia. Segundo dados da Receita Federal, Tocantins possui hoje 58 mil microempreendedores individuais. Desse total, 51% estão inadimplentes com o fisco. E quem não está em dias com esse tributo tem muito a perder. A primeira consequência é que ele vai ter um débito junto à União. E, enquanto esse débito não for quitado, ele vai ter problemas para tirar uma certidão negativa de débito. Que é um documento essencial sempre que você vai fazer um empréstimo bancário, se for participar de uma licitação, se for transferir um imóvel, sempre vai pedir a CND. Então, ele vai ter essa CND bloqueada, a certidão negativa de débito. Outra consequência é que, passado o período de carência da Previdência, se ele não tiver em DND, ele está fora da proteção dos benefícios previdenciários. Não fará jus aos benefícios que são o auxílio-doença, auxílio-acidente, etc. E, por fim, ele pode, até o final do ano, não regularizando, ele será excluído do sistema. Com tanto risco, a gente se pergunta o porquê de ainda ter tanta gente sem pagar o simples. Normalmente, o MEI, ele acaba, como ele tem fácil acesso para ele se formalizar, ele entra no site e se formaliza, por vezes ele não se atenta nas obrigações que ele tem com relação ao MEI e qual é o problema que ele pode ter estando inadimplente. E como, vamos dizer assim, não tem ninguém que cobre ele, que ligue fazendo uma cobrança, e o valor é pequeno, é um valor relativamente pequeno, o valor que ele paga por mês, ele acaba dando prioridade para outras coisas dentro da atividade dele e vai deixando, e vai deixando. E isso vai acontecendo em índices muito grandes de inadimplência para o MEI. Na última semana, o SEBRAE realizou uma programação especial para os microempreendedores individuais. A Semana do MEI, que acontece em todo o país, teve palestras, minicursos, atendimentos e, claro, orientação sobre a importância de manter os impostos em dia. E por falar em imposto, você, MEI, tem que ficar atento. Está chegando o fim, o prazo para declarar o imposto de renda. A data limite é dia 31, sexta-feira. Se ele fizer até dia 31 de maio, não tem custo nenhum para ele, né? Só basta vir e fazer a declaração. Se ele passar desse prazo, ele paga multa por não ter feito a declaração dele no prazo correto. E aí, esses movimentos que a gente faz, essas ações, esses eventos, é justamente para tentar cada vez mais levar conhecimento para o empreendedor, para ele melhorar a gestão do negócio dele e também evitar inadimplência, evitar qualquer transtorno no futuro.